Saudações, muito prazer para quem não me conhece, Luciano aqui da Casa Ortopédica e nesse nosso vídeo aqui de agora, apresentar para vocês uma nova versão da PowerLight, um novo lançamento inclusive, com uma vocação para pisos menos, vamos dizer, acessíveis, talvez seja a melhor expressão. A gente tem aí questões diversas, um país plural, com problemas crônicos de acessibilidade, uma das grandes dúvidas quando o pessoal vai comprar uma cadeira de rodas motorizada é a viabilidade para as condições de terreno que ela usa. Óbvio que nós nunca teremos um produto 100% terreno, mas essa daqui sem dúvida é aqueles casos que você pega uma cidade histórica, um piso mais regular, um sítio, um gramado, falta de piso planejado, entre outros. Aqui começa, tá? E no que a gente já pode apresentar aqui na versão de ventre? Rodas em maior diâmetro. Quando você consegue aumentar o diâmetro da roda, você melhora o grip, a área de contato, vencer pequenos obstáculos, tanto dianteiro como traseiro, tá? As duas são rodas 10, tá? Pneus infláveis nas traseiras, também emborrachado na dianteira com essa nova tecnologia que eu vou mostrar para vocês. Outra coisa muito bacana, já vem com molas de suspensão, tá? Isso é uma coisa que muita gente pede, então na questão de absorção de impacto e melhora de conforto, o modelo é sensacional. Agora vocês vão se surpreender aí, tá? Apoio de pé, tipo plataforma, retrátil, tá? Em relação à poltrona, muito confortável, totalmente acolchoada, removível, tá? Encosto também acolchoado e encosto inclusive em base rígida, muito ergonômico, já vem com ponto objeto que a gente indica, guardão carregador, alguma coisa assim do gênero. Já vem com luz refletiva, porque como a gente indica ela para uso externo, creio que você vai ter, vai passar em ciclovia, vai passar em cruzamento, sempre bom você ter iluminação, rodas anti-tombo de segurança, tá? Já acompanha um porta-objetos, além da mochilinha, o porta-objeto inferior, tá? Nesse caso aqui, eu deixei o carregador como simulação, tá? E partindo com o que vocês mais gostam, né? Que é dimensões e ela em potência. Uma vantagem, ainda que ela é uma cadeira robusta, ela não é tão grande. Nós temos aqui 64 centímetros de largura total. Então, mesmo que você queira usar dentro de casa, uma porta de 70, ela vai te atender, muito tranquilo, tá? Por ela ter um comprimento médio, aqui deu, eu tinha medido previamente, mas conferindo com vocês, ela deu 94 de profundidade. Isso aí, deu 97, para ser mais preciso. Passa esses elevadores também, ela tem um raio de giro pequeno, serve em questão de acomodação. É um chassis muito robusto, é uma cadeira muito forte, tolerância de carga de até 150 quilos. Então, é uma cadeira que não deve nada em estrutura. Ainda que a largura do assento a gente tenha 45 centímetros, que é o padrão, mesmo que você tem um quadril um pouco mais largo, algo assim, se você observar, aqui é livre, a gente não tem aqui fechamento. Então, se você for medir a área útil, nós temos entre o apoio de braços, 51 centímetros. Então, não é uma cadeira, num padrão peso, tanto no espaço útil, como na tolerância de carga, tá? Para mover esse trator aqui, motor de alta potência, já a nova tecnologia Brushed, vai te dar uma autonomia, pelo menos na indicação do fabricante, até 23 quilômetros por carga, considere que isso é indicativo, de acordo com condições de uso, relevo, peso do usuário. Isso você vai ter uma oscilação, mas certamente te dá uma autonomia muito boa. velocidade máxima até 8 quilômetros por hora, e trazendo aqui, inclusive, para as funções eletrônicas, ela tem mais algumas inversões aqui. Já é totalmente em LED, muito fácil a condução, frente, ré, multidirecional, velocidade, aviso sonoro, e outra particularidade muito legal, ela tem condução por aplicativo. Você pode baixar o aplicativo do Guter, muito bacana. Quem, inclusive, quiser conhecer, a gente já fez aqui, da cadeira do Guter, você, pelo celular, você faz toda a condução. Essa é a vantagem. Ou uma condução por terceiros, se você tem quem é usuário aqui sem condições de dirigir, seja por questões cognitivas, traumáticas, o assistente consegue fazer a condução, ou mesmo, o cadeirante, ele tá dormindo, a cadeira tá no outro lado do seu cômodo, e ele quer aproximar essa cadeira para fazer a transferência, mesmo cenário, tá? Vem com senha de uso, trava de segurança, e um novo sistema muito interessante de condução da cadeira, onde você faz os deslocamentos esquerda, direita, onde as rodas, em geral, elas não giram. Você não tem um garfo giratório, você mexe na tração da roda. Então, mesmo que eu coloque para a esquerda, para a direita, você tem uma função de sincronismo entre as rodas, ó. Isso é muito interessante. Você não altera a largura total da cadeira, mesmo em anobras. Então, você não tem, por exemplo, que o garfo girou, enroscou na porta, ou seja, qualquer que seja a direção que você está movendo a cadeira, ela não vai sair do seu eixo principal. Isso aqui, ó. Perfeito, ó, esquerda, direita, fechou? Gostaram? Tecnologia muito bacana. E outra, ela transmite uma segurança muito grande, uma estabilidade muito grande, tá? Eu vou tentar, num novo vídeo, fazer ele na rua, até vocês terem essa segurança maior que a gente já teve, fazendo aqui em loja, tá bom? Então, no mais, Power Light está aí no Brasil, uma marca com muita confiança, muita credibilidade, uma manutenção muito baixa, suporte bacana, pós-vendas muito legal. E eu aqui também vou me propagar. A gente aqui na Casa Ortopédica, com todo respeito, temos aí centenas aí de cadeiras vendidas nesse perfil, as mais simples também, em motorizadas. Está aí, pessoal, dentro das suas circunstâncias aí, muito bem atendido, assessorado. Inclusive, fica o convite para você vir aqui, nos conhecer, provar a cadeira, vai postar, vai comprar. Ah, outra coisa bacana, eu também pisei na bola aqui com vocês. Deixa eu só verificar, mais um último detalhinho. Como é que a gente vai fazer, um pequeno detalhe aqui. Vamos aprender. Vamos aprender juntos. Vamos dobrar ela, né? Falamos tudo. Esquecemos de dobrar. Ultra compacta. Então, além de tudo isso, fácil para você colocar no carro, fácil para você transportar, leve, guardadas as proporções. Ela vai ter um peso total de 35 quilos, um volume muito pequeno, para você colocar em porta-mala, táxi aplicativo, algo do gênero, o mesmo armazenamento, para ter uma cadeira muito bacana. Tá bom? Fica aqui a nossa dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado, curtido a cadeira, gostem das nossas novidades, acompanhem nossos vídeos. Bom, e no mais breve aí a gente está colocando mais novidades aí para vocês. Bom, muito obrigado mais uma vez e até o nosso próximo encontro.